Olá, hoje damos uma volta ao mundo quase completa, porque o João Martins é um grande viajante. Falta-lhe conhecer Berlim, São Petersburgo e fazer a clássica Route 66, mas nada disto conta para a experiência profissional do João no estrangeiro. Essa está em Angola, onde passou seis anos como responsável comercial pelos novos canais da fidelidade, bancos, agências de viagens, estantes. Aos 59 anos, o João tem dois filhos criados e está hoje na volta ao mundo com a fidelidade. Olá, João, bem-vindo. Olá, Rita, bom dia. Apesar de já ter estado seis anos fora a trabalhar com a fidelidade, diz que não hesitaria em aceitar uma proposta, uma nova oportunidade de trabalho fora. Sim, voltaria, digamos, a assumir este tipo de missão. No entanto, e neste meu regresso, no final do ano passado, assumi também um grande desafio, um desafio interessantíssimo e estratégico até para a própria fidelidade. E, portanto, nos próximos anos eu não poderei, como é evidente... E esse desafio é cá, é em Portugal agora. Em Portugal, sim, sim. Muito bem. Independentemente do sítio para onde fosse convidado a ir, levaria consigo um livro de história desse país? Porque sei, quando lhe perguntámos quais as coisas, os objetos indispensáveis para viajar com a fidelidade, o João falou numa história, ou num livro que conta a história recente de Angola, neste caso. Sim, sim. Mas uma das coisas, e isso fez-me bem, ou seja, uma das primeiras coisas que eu como referência tive, para além de alguns contatos que tinha tido com outros colegas que já lá estavam, foi um programa que vi na televisão e que me deu um retrato muito interessante sobre Luanda, propriamente, e essencialmente Luanda. Mas isso antes de ir? Isto antes de ir. Mas já sabia que ia? Já sabia. Já começou aí o seu estudo. Sim, sim. Ou seja, percebi a realidade para onde ia. E depois, de facto, li um livro muito interessante. Também me fez, portanto, enquadrar-me melhor para o local de onde eu ia. É uma mudança tremenda, em termos de viver numa cidade como Lisboa, ou em Portugal, onde temos tudo e mais alguma coisa. Ir para um país onde há muitas limitações. onde se vive o dia a dia com muita dificuldade, com grande pressão e, portanto, é uma volta muito grande, digamos, na nossa forma de estar, no dia a dia, não é? Mas quando lá chegou, percebeu que aquilo que tinha lido ou que tinha percepcionado era... Foi exatamente aquilo que eu tinha visto, o que é muito bom. Tive uma experiência, de facto, quando cheguei, e normalmente estas coisas acontecem, que é quando o indivíduo vem de fora, para um país estrangeiro, haverá sempre alguém da própria empresa a receber. E, portanto, tinha um colega meu, com uma t-shirt, a dizer o indivíduo-se ao seguro, e, portanto, tudo foi fácil de identificar. Muito bem. Vamos a como tudo começou, nisto das seguradoras, antes de irmos mais a fundo à experiência em Angola. O João estudava direito de noite e vendia seguros durante o dia. Nessa altura já ambicionava uma experiência profissional fora? Os sonhos ainda eram outros? Não, não. É assim, eu também quando fui para direito não tinha vocação, nem tinha essa ambição de ser, por exemplo, advogado. Não fazia parte dos meus projetos. Aquilo que eu gostava muito de seguir era a carreira diplomática, ou seja, já com esta vontade de conhecer o mundo, viajar, portanto, tinha muita essa vontade. A necessidade de trabalhar, portanto, foi para poder também me aguentar em Lisboa, os meus pais viviam em Coimbra, e, portanto, eu estava cá, e para pagar os estudos, e para poder viver, e para poder ser autónomo. E foi depois disso que foi para Angola? E depois, em 2015, portanto, vou para Angola. E aí sim, foi a mudança, ou a transformação maior que teve ao longo dos anos enquanto profissional nos cursos? Sim, sim, foi porque, portanto, Angola é um projeto que é de raiz, nasceu do zero, tudo teve que ser feito, e, portanto, havia aqui um espírito de missão muito grande, que era de irmos para lá, acima de tudo, para formar pessoas. E o João já sabia que ia passar cinco anos lá, no momento em que foi? Não, obrigatoriamente, porque tive ainda mais um, portanto, seis anos, e, como estou a dizer a toda a gente, não me importava nada, lá tinha ficado mais uma nota. Ok. Qual foi a primeira coisa que lhe passou pela cabeça, quando recebeu o convite? Ir. Isso é bom, isso é bom, isso é um bom espírito. E as primeiras impressões que teve, quando realmente chegou lá? As primeiras impressões, sei lá, eu tinha perfeitamente noção de que ia para um país bem diferente de onde eu vivi a minha vida toda. E, acima de tudo, ir trabalhar, trabalhar com pessoas que têm muitas limitações, fruto de todo o período de guerra que tiveram e de grandes dificuldades. E de ter que conviver no dia-a-dia com muito trânsito, muito lixo na rua, muita gente pobre, digamos, a pedir. E, portanto, é viver com isto tudo e saber que temos ali um projeto para implementar, para levar para a frente e, acima de tudo, portanto, preparar pessoas para o futuro. Portanto, foi, eu diria que foi muito fácil. Ainda bem. Tem também na mochila, quando lhe perguntámos por objetos indispensáveis, um livro de Kim Bundu, que diz que é um dos seus dialetos angolanos favoritos. Significa que teve lá tempo suficiente para se interessar pelos vários dialetos e para escolher um. Quais são, assim, os principais interesses e gostos relacionados com a cultura angolana, a cultura e o modo de vida que acha que desenvolveu mesmo à séria, enquanto lá esteve? É sim, portanto, uma das coisas que tentei, tentei, não foi fácil, é uma pessoa integrar-se, digamos, com a população local, com os meus colegas. Estou a falar dos meus colegas. E, digamos, num primeiro momento, as coisas parecem muito fáceis. As pessoas falam connosco, mas depois, quando queremos ir um pouco mais além, criamos algumas barreiras. Agora, o porquê dessa história do Kim Bundu? O Kim Bundu, portanto, é um dos dialetos de Angola, eles têm um periodismo, e eu achei muita piada, porque havia algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, com quem falava na rua, utilizavam expressões do dialeto. E eu achei um periodão, e um dia na rua, como tudo se comprava na rua, de tudo, aquilo que se possa imaginar, é possível comprar quando estamos naquelas filas prolongadas de trânsito. Portanto, tudo se pode comprar aí. E eu comprei um livro com imagens, tipo escola primária, de Kim Bundu, onde tinha bonecos e tinha a expressão em Kim Bundu. E, portanto, achei... E aprendeu com isso. E, às vezes, ia ao restaurante e, portanto, ia e falava em Kim Bundu, e eles achavam... E isso aproximava-o da população. Sim, sim. Sentia que sim. Como foi chegar ao local de trabalho pela primeira vez? Portanto, tinha alguém à minha espera, esse meu colega, que me foi buscar, e fui para o escritório conhecer as pessoas com quem ia trabalhar, que eram, na altura, quando cheguei a Angola, eram cerca de 5 pessoas. Ok. O João diz que para trabalhar bem em equipe é preciso ser um facilitador. O que é que isto significa ao certo e que estratégias é que usou para que isto acontecesse enquanto esteve em Angola? Recordo-me muito bem um episódio que eu tive com uma colega minha, que era uma colega fantástica, excelente enquanto trabalhadora, que depois saiu mais tarde, por necessidades de acompanhamento de família, que é uma coisa muito tradicional em África, e que eu estou a falar com ela um dia e digo lá, Noêmia, estávamos a conversar sobre assuntos de trabalho, e a Noêmia, portanto, em vez de olhar para mim, estava com os olhos virantes para o chão, para baixo. Portanto, tinha a cara... E eu dizia, Oh, Noêmia, desculpa lá, estou a falar contigo, olha para mim, se faz favor. Ela olhava e depois baixava. E disse, Epá, desculpa-te, mas estamos aqui a conversar, qual é o teu problema? Portanto, ou seja, eu percebi, não tinha entendido isto. Mas ela não explicou. Ela também não explicou. E, portanto, eu forcei, forcei. Eu acredito que ela não tenha levado a mal, pela pessoa que era, não tenho essa... tenho quase a certeza. Acima de tudo, era por respeito, que era uma coisa que eu não tinha percebido. Mas ainda assim, sentia que faziam todos parte de uma empresa unida, havia esse espírito? Eu fiquei com grandes amigos em Angola, aliás, não sei se é de vosso conhecimento, eu sou padrinho de casamento. Sim, sim, da Nathalie. Exatamente. Portanto, que conheci a Angola, portanto, e não a conhecia de lado nenhum, e hoje somos amigos, portanto, falamos com frequência, portanto, recebo a minha casa, fui várias vezes a casa dela em Angola, portanto, sou da família, praticamente, mas são poucos este tipo de exemplos. Tenho outros, dois ou três casos, com quem ainda hoje mantenho, digamos, contactos com muita regularidade, com o que falo, também fui a casa deles, mas são muito poucos. Aliás, vou contar um episódio que, na altura do Natal, portanto, fazíamos sempre aqueles almoços de equipa, e eu queria proporcionar às pessoas, sei lá, um momento diferente, de grande convívio, de estarmos à vontade, e então a minha ideia era fazer um almoço em minha casa. Ou seja, as pessoas iam para a minha casa, e eu, portanto, suportava as coisas, quer dizer, uns ao outro podiam trazer aquilo que entendessem, e a Nathalie, que na altura trabalhava comigo, portanto, ela fez parte da minha equipa durante, até desde 2015 a 2019, essencialmente, e a Nathalie vira-se para mim e diz-me, não faças isso. Porquê? Porque as pessoas, eu não diria, eu não diria que seriam todas, mas as pessoas, no dia seguinte, iam partilhar na companhia toda, digamos, onde é que eu vivia, como é que eu vivia, e eles que viviam, digamos, em alguns bairros mais críticos, e, portanto, iam fazer daquele momento, não um momento agradável, mas iam, digamos, contar a história de outra forma. E, portanto, não realizei esse almoço. Ou seja, fomos para um restaurante. Exato, fizeram as coisas de outra forma. Isto tem a ver um pouco, lá está, com a relação que ainda existe, por incrível, que estes anos todos que passaram, ainda existe aqui um peso enorme entre portugueses e angolanos. Durante esses seis anos, aquilo que o João teve, no fundo, como objetivo dentro da empresa foi ensinar uma equipa a pescar e não dar-lhes o peixe para a mão, não é? E é sempre muito mais difícil esse desafio. E, no fundo, esteve a trabalhar para depois deixar de ser necessário, para que eles continuassem, quando o João saísse. A grande missão era essa, exatamente. E está orgulhoso, sendo que conseguiu cumprir essa parte do objetivo. Eu acho que não cumpri na totalidade. O percurso, este processo de recortar pessoas em Angola, formar pessoas em Angola, não é nada fácil. Aliás, nos dois primeiros anos, a rotatividade de pessoas era enorme. Isso dificulta um bocadinho depois o trabalho, não é? Muito difícil, muito difícil. O nosso processo de recortamento, se calhar também não era o melhor, não estaria ainda adaptado ou percepcionado de uma outra forma, mas tem muito a ver com a perspectiva de vida que os angolanos têm. Então, como é que o João sentia que era possível exigir um compromisso a essas pessoas? Por onde é que ia? Demora o seu tempo. Demora o seu tempo. Mas tinha que lhes demonstrar alguma coisa? Dar algum voto de confiança? Sim, é acima de tudo muita formação, muito apoio, demonstrar que nós estávamos ali com uma missão de o futuro é deles, não é meu. Portanto, eu estaria ali temporariamente. E, portanto, com o tempo fomos criando e identificando pessoas muito interessantes, de grande valor, e que hoje ainda continuam na empresa. A Nathalie é um exemplo diferente, mas há outros muito interessantes. Quando eu digo que não acabei totalmente, na minha opinião, digamos, o meu processo, foi por... Lá está, gostava de ter estado ali mais algum tempo para poder fazer uma transição melhor do que aquela que eu fiz. Mas ainda poderá voltar. Ainda pode acontecer. E se voltar, o João vai levar também a máquina fotográfica, que é outra das coisas que põe na mochila sempre. Aproveito para lhe perguntar qual a fotografia mais bonita que tirou em Angola. Eu tirei... Tirei imensas, tirei imensas. O Porto Sol em África é uma coisa, digamos, única. Eu acho que tem muita coisa bonita, fotografias lindíssimas. o Porto Sol também é uma coisa muito mais comum. Sim. Mas eu diria que tenho umas fotografias que acho que isto... Quer dizer, é estranho e representa, se calhar, muita coisa. Que é os mercados de rua em que as pessoas têm as peças de fruta, os legumes, tudo muito arrumadinho e parece assim uma montra de uma loja assim, uma loja boa, fina. Mas é na rua, em cima da terra e portanto com baldes de plástico, mas tudo muito arrumadinho, com muita cor. Acho que são esses momentos que muitos gostou de captar. E já agora, João, qual o local em Angola que raramente é visto pelos turistas mas que o João acha que merece uma visita? Ah, bem. Pois, vou responder aqui de duas formas. Angola não tem turismo, infelizmente não tem. Essa prática do turismo, por exemplo, Moçambique tem esta prática e está muito bem implementado o conceito do verdadeiro turismo. Angola não existe turismo, digamos, do modo como nós o conhecemos. Mas Angola tem sítios lindíssimos, desde praias maravilhosas, digamos, ao interior, às montanhas, portanto, tem coisas muito bonitas. Mas eu, portanto, para além da praia, do campo, digamos, da verdadeira savana africana, eu gostava muito, isto às vezes era um bocado desafio, mas eu gostava muito de ir ao Sambizanga. Isso é o quê? Pois. Quer dizer, gostava de ir, passava lá com alguma frequência, em alguns momentos, passei lá. Era o antigo espaço onde existia o maior mercado a ser aberto da África, que era o rock santeiro, o famoso rock santeiro. Pronto, a que hoje não existe, mas que eu gostaria, adoraria ter conhecido. O Sambizanga, portanto, é o espaço, é um bairro tradicional, é um moceque, é um moceque, mas é um, digamos, é a realidade, digamos, uma das realidades de Angola. Angolanas. E, portanto, eu gostava de sentir aquela adrenalina, de andar ali perto das pessoas e daquele risco de andar ali naqueles bairros. A nível pessoal, e se calhar profissional também, quais as principais lições que aprendeu com esta experiência? Uma das coisas que me marcou mais foi, de facto, sentir a dificuldade com que as pessoas viviam no dia a dia. E nós, sei lá, numa sociedade como aquela em que vivemos, e também tem a ver um pouco com a geração que eu represento. Nós ligamos muito aqui a coisas muito materiais. É evidente que o Angolano também, principalmente, a classe alta porque não há classe média e a classe alta. Baixa e a classe alta. Mas, acima de tudo, foi perceber que é possível viver com pouco e bem e uma pessoa ser feliz. É assim, o básico. Uma das coisas que eu senti mais nesta minha experiência em Angola teve muito a ver com, digamos, com o pouco que as pessoas vivem. É evidente que não vivem bem, como é evidente. Vamos ser honestos. mas isto faz-nos pensar a nós que vivemos noutro mundo ou outras possibilidades de coisas que no nosso dia-a-dia em termos de consumo não valem nada. e que, às vezes, damos valor a coisas insignificantes. Acho que é importante perceber que há pessoas que vivem com muito menos e que são felizes e que nós aqui temos tudo e mais alguma coisa e também reclamamos por muita coisa. E, portanto, acho que conseguimos fazer uma vida sem ter que consumir muito, sem ter acesso a coisas muito materiais. essencialmente de bens materiais. Uma das coisas, de facto, eu senti que a África era o sítio onde eu deveria viver. Percebi isto claramente. Pelo clima, por eu andar sempre aos fins de semana de outros calços ou de calções e de bichete, ou de chinelos, basicamente. e, portanto, eu acho que é um mundo diferente e a África, portanto, acho que era o meu destino. Deveria ser o meu destino. Acabou por sentir-se... Aliás, eu costumo dizer que se pudesse viver perdão, em África vivia. Em Angola não, pelas limitações que o país tem, mas em Moçambique viveria de certeza. Enquanto esteve em Angola nestes seis anos acabou a visitar bastante o resto do continente. Felizmente. O resto do continente. Eu tinha que aproveitar. Nós tínhamos é que, de facto, tentar aproximar-nos e conhecer, já que estava ali, conhecer tudo o que é a África ali à volta. Infelizmente, tive a oportunidade de conhecer muito país ali à volta, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, São do Meio Príncipe, Namíbia, acho que já referi, pronto, portanto, conheci tudo aquilo que deveria conhecer ali à volta. E gostei muito de Maputo e Moçambique, portanto, fiquei... Iria facilmente também trabalhar para um desses países, claramente. Na altura, nós temos lá uma operação, a primeira vez que lá fui, quando regressei à Angola, disse logo Armando, Armando, gostava muito para Moçambique, mas não houvesse oportunidade. E o João também anda sempre com o bloco de notas na mochila, não é? Sim, eu gosto de tomar alguns apontamentos. Era isso que eu lhe ia perguntar, é mais as tarefas e os lembretes do dia-a-dia ou são mesmo as reflexões sobre as experiências? eu sou muito pouco de reflexões, mas gosto de tomar nota de algumas coisas, do sítio onde estive, como eu estive, sei o que calhar, portanto, não é nada de reflexões, não sou desse jeito. Mas durante os seis anos que esteve em Angola, aquilo que escreveu, dava, por exemplo, para escrever um livro ou assim sobre... Eu tenho muito pouco jeito para escrever, portanto, não a escreveria. Acima de tudo, eu acho que consigo é ter uma excelente memória, quer dizer, tenho aqui, eu tenho um problema de memória em termos de nomes, então com pessoas tenho um problema muito grave. É complicado. visualmente eu tenho uma excelente memória visual, considero que tenho. E portanto, consigo relatar tudo com muito detalhe dos vários seis anos com que estive em Angola. Uma das notas, portanto, não foi referida aí nos vossos apontamentos, mas também que foi uma experiência muito interessante para mim, porque eu também era responsável, para além dessas áreas de negócio que referiu, eu também tive durante este tempo todo a responsabilidade de negócio com a comunidade chinesa em Angola, e que me permitiu conhecer essa comunidade assim, com muita proximidade. Foi também uma experiência muito interessante. Estar em África e conhecer... Com a comunidade chinesa em África, não é? Com a comunidade chinesa. Como é que eles... Foi muito interessante. Portanto, tenho as minhas memórias visuais, tenho as minhas fotografias, muitas, e tenho belíssimos momentos. Felizmente, não tive nenhum momento desagradável em Angola. Ótimo. Felizmente. E depois de tudo isso que viveu em Angola e todos esses momentos e essas percepções do que era a realidade angolana, quando volta, volta diferente para o contexto do trabalho, por exemplo, para a fidelidade, como é que começou a encarar a empresa cá, se foi de uma maneira diferente daquela que tinha antes de ir? Sim. Eu acho que tenho uma característica que me permite de facto, tenho uma boa capacidade, considero isso, de me adaptar a coisas novas. E portanto, foi extremamente fácil para mim, muito sinceramente, extremamente fácil este período de mudança. Ou seja, eu em determinado momento interiorizei que Angola tinha acabado, portanto, quando ainda estava em Angola, já sabia para onde vinha. Quando chegou cá, já estávamos em pandemia? Já, 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 O Covid surgiu em março de 2020, se não me engano, eu estava em Angola nessa altura, e portanto, eu vim em dezembro do ano passado. E portanto, como já sabia para onde vinha, já conhecia o projeto, foi muito fácil. Também tive a sorte, lá está, de ser enquadrado com pessoas, principalmente, neste caso, o meu atual responsável, que eu não conhecia de lado nenhum, e que, isto é importante, que a Secaira Pernão, é uma pessoa que está, eu estou muito alinhado com ele, com a forma de ver este tipo de negócios, ele é uma pessoa cheia de experiência, e portanto, foi muito fácil esta integração. Foi muito bem recebido, não é? Muito bem. E depois, o que é que eu senti, isto é uma coisa extremamente positiva, chegar à fidelidade e perceber claramente que a fidelidade está diferente, mas para bem. Mas para melhor, eu vejo. Muito melhor. Muita gente nova, e eu gosto imenso disso. Era isso que lhe ia perguntar, como é que olha para as gerações mais novas, aquelas que entraram depois de si? Gosto muito. Bem, tenho dois filhos também, com 28 e 26 anos, percebo perfeitamente qual é a perspectiva de vida que eles têm, a forma de estar, de olhar para as coisas, e eu gosto muito de estar com gente nova, porque tem outra forma de ver o negócio, de ver o cliente, de ver como é que se trabalha, quer dizer, para mim é fantástico. Aliás, eu, nestes meses, eu tenho trabalhado com uma consultora externa, que trabalha e que nos tem ajudado muito neste, a implementar este projeto, e tenho também dois colegas de uma outra direção da Fidelidade, que é a direção de Plenamento e Desenvolvimento de Negócio, dois rapazes, portanto, novos, que me têm ajudado imenso a fazer coisas, e, portanto, e dá para perceber que é gente desta que nós precisamos, gente nova, com outro espírito, que nos fazem ver as coisas de uma outra forma, apesar da nossa experiência, vá, e eu, de facto, posso dizer que já tenho uns aninhos desta atividade, mas vejo nesta gente nova, de facto, o futuro, e é muito bom trabalhar com gente desta. E que conselho é que dá a um colaborador da Fidelidade que quer embarcar numa aventura no estrangeiro? Eu, aliás, portanto, neste processo de vinda e encontrei, portanto, a Fidelidade como encontrei, de facto, muito bem, acho que estamos no bom caminho, com outra visão das coisas, principalmente com a quantidade de gente nova, gente com conhecimento, com outra perspectiva, lá está, de olhar para uma empresa como a nossa, bem diferente, eu integrei agora um projeto também, fiz, ou seja, não me fiz convidado, concorri para fazer parte de um projeto que é o Feed Mentoring, e portanto, tenho o meu mentee, aliás, com quem vou almoçar hoje, vou conhecê-la. Portanto, é mentor o João. Eu sou mentor. Digamos, não tenho feito um grande trabalho porque a minha vida profissional é muito no exterior e, portanto, eu não tenho tido grande oportunidade, mas hoje sim, hoje pela primeira vez vou estar com o meu mente. E aquilo que direi a qualquer pessoa que tenha esta vontade é que não pense duas vezes porque eu acho que sair de uma zona de conforto é muito bom, é muito agradável, faz-nos abrir a mente e depois lidamos com as coisas, com as dificuldades conforme elas vão acontecendo, não é? De uma outra forma, acho que... E esta foi também uma das coisas muito interessantes e das conclusões que tirei da minha estadia em Angola foi o problema tem solução e, portanto, não há problemas. Boa. Para onde é que o João gostava de viajar a seguir? Se lhe dessem escolher livremente? Profissionalmente. Profissionalmente ou pessoalmente? Ah, pessoalmente. Tem tanta coisa ainda para ver. Felizmente, felizmente... Uma daquelas três que eu mencionei no início. Gostava, claro. Gostava muito. Ainda não o fiz porque existem estas limitações agora de viajar. Felizmente, eu conheço já muita parte deste mundo, felizmente, porque também sempre tive essa vontade. Vontade essa e espelho esse que passei para os meus filhos também. Os meus filhos são pessoas que viajam muito, estudaram no estrangeiro, também tiveram essas oportunidades. Portanto, existe aqui este espírito também já de viajante. Eu gostava, de facto, de visitar alguns locais que referi. É o que a Rita referiu. E... E... E que lá tenha sonho. Aliás, eu... A minha perspectiva de vida também mudou bastante. Que é não ter nada. Meus bens materiais, portanto, o único bem material que eu tinha, portanto, é para os meus filhos, eu não o quero, é para eles. E a minha perspectiva de vida é tentar aproveitar ao máximo o momento quando passar a idade da reforma, que estou perfeitamente consciente. Isto é importante. Eu acho que tenho noção e não quero, digamos, sair deste registro, que é, eu sei que daqui a três, quatro anos, portanto, eu terei que, eventualmente, terei que abandonar, dar lugar a outros, muito mais novos, não é? Portanto, estou perfeitamente consciente de que isso vai fazer e tenho já ideias. E vai ter muito tempo, mais tempo, para viajar. Aliás, o meu sonho é comprar uma autocaravana, portanto, uma uma reforma de comprar uma autocaravana para andar sem destino. Muito bem. E depois poder aproveitar ainda, eu gostava muito de fazer assim umas temporadas mesmo em África ou no Brasil, mesmo naquele conceito de praia, andar de chinelo e calção. Muito bem. Enquanto houver estrada para andar, como diz o Jorge Palma, não é? Obrigada, João. E foi mais uma Volta ao Mundo com a Fidelidade. Já sabe, pode ver todos os episódios no site da Fidelidade Studio ou ouvir em podcast em qualquer plataforma de podcast. Até à próxima. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadesstudio.pt